Hey galerinha, sim, amor! Aqui é a Mistura Tubicins, estamos de volta com o T-Sins 4 com mais um de Feia Parabela e no episódio anterior nós mudamos a pituca, foi o primeiro de Feia Parabela Pets que a gente teve e eu gostei bastante do resultado dela e uma coisa que eu quero falar pra vocês, gente tem gente que tá levando pro pessoal esquecendo que é um jogo, é somente um jogo não passa de um jogo, tá? Então pensem nisso, vamos nos alegrar, divertir o desafio aqui é pra ficar feliz, é pra gente se divertir, é pra gente rir não ficar pensando em tudo e dizer, né, gente? Então vamos aliviar, né? alivia seus pensamentos, assiste querendo curtir, querendo rir mesmo, tá? que a sua vida vai ser bem mais legal, você vai ver então, meus amores, eu vou escolher, na verdade eu já escolhi, assim, né? mas antes de mostrar que sim, que eu escolhi, na verdade vocês já vão ver pela capa, né? não se esqueçam de deixar o seu like pra me ajudar, principalmente aqui no desafio de Feia Parabela nós temos uma meta de likes, se a gente conseguir mil likes é um vídeo na semana mil likes em um dia, se a gente conseguir dois mil likes serão dois vídeos na semana, tá? então eu vou escolher a Pink Livia Morse, tá? porque eu achei que ela tá precisando de transformação, né gente? Livia Morse agora é chamada de Pink Livia pois era apaixonada por cor rosa e virou um fanatismo tudo que ela tinha era rosa certo dia, Pink viu uma propaganda onde você pintava o seu cabelo de rosa e não estragaria sua paixão também era o seu cabelo então pintou e acabou ficando assim por conta da alergia da tinta e aí, como ela vai fazer? então eu vou ajudar, né? coitada, então vamos lá então aqui está a Pink, gente meu Deus o nariz dela parece uma pá, né? não sei cada dia que vocês me mandam, o nariz parece alguma coisa, gente primeiro vamos retirar o cabelo a maquiagem e os acessórios gente, não é possível vocês usam mod pra fazer isso, né? e exatamente esse mod que eu estou querendo, gente se você souber o nome, deixe aqui nos comentários então tá, então vamos arrumar eu não sei nem por onde começar eu vou começar pela cabeça, vai e também pelo maxilar gente, uma tinta de cabelo fez isso tomem cuidado, tá? quando for pintar seu cabelo e tal pra não ficar assim terrível tá, vamos arrumar aqui um pouco mais o pescoço esse queixo aqui muito pra frente, gente na verdade o rosto dela está todo muito pra frente aqui, olha, arrumei nossa, que bom olha o tamanho do nariz, gente é um aspirador de pó então tá vamos arrumar esse nariz vamos ver se eu consigo primeiro vamos deixar ele assim normal não tão empinado, né? aqui eu diminuí demais deixa eu arrumar aqui também a parte de cima olha já deu uma boa melhorada, né, gente? melhorou bastante aqui tá muito alto ainda nossa, meu Deus de perfil só que melhorou, né? vamos arrumar a sobrancelha, né? deixar assim vou tirar também a monocelha já deixa eu trocar por qualquer uma só pra gente ver como é que vai ficando, né? enquanto eu vou fazendo as mudanças vamos arrumar esses olhos mas, gente do céu olha isso fica até difícil de mexer fica muito, muito difícil deixa eu aumentar porque eu gosto de olhos grandes acho que fica bem bonito vou aumentar aqui também gente eu acho que ela vai ficar bonita eu tô torcendo pra conseguir deixar ela bonita, né? vocês acham que eu consigo? deixa aqui nos comentários quero saber se vocês acham que eu consigo olha melhorou bastante só que essa parte do rosto tá muito pra frente tá muito pra frente aqui né? aqui não tanto, né? senão a cara fica amassada acho que assim ficou bom né? ela tá parecendo uma vozinha com essa sobrancelha branca mas eu vou arrumar, tá, gente? deixar a boca normal ela tem esse... ela tinha até ruga, gente já tirei, tá tudo certo vou arrumar aqui a boca não vai ser tão carnuda assim acho que assim ficou melhor o olho eu vou descer um pouco a sobrancelha gente, tá melhorando, né? graças a Deus tá melhorando não tá tudo isso ainda mas vamos arrumando que a gente vai conseguir um resultado bem legal eu acho, né? vamos arrumar o nariz deixa eu puxar ele um pouquinho mais pra baixo já tá na altura correta tá, então deixa eu subir esse maxilar é... já tá melhor, né, gente? que cor que era a sobrancelha mesmo? vou deixar castanho tá, deu uma boa melhorada, hein? sério mesmo vou aumentar um pouquinho mais assim não sei se eu vou deixar essa sobrancelha mesmo deixa eu arrumar mais um pouquinho isso, agora ficou melhor gente, eu acho que ela vai ficar assim mesmo deixa eu puxar um pouquinho a orelha é, eu vou deixar ela assim agora vamos pra parte da mágica, né? porque a skin muda muita coisa gente, eu mudei mais algumas coisas no rosto dela e eu vou deixar esse cabelo aqui porque eu acho que ficou bonito no rosto, sabe? e eu vou deixar nesse tom a sobrancelha eu vou mudar deixa eu ver vou colocar uma não tão marcante assim, sabe? que não fique tão forte mas que tem um desenho tem que ter um desenho é, eu gostei dessa então vai ficar assim vamos colocar os cílios que é muito importante deixa assim maravilhosa e também vou colocar um colar nela bom, já coloquei o colar vamos para a parte da maquiagem não vou colocar nada muito gritante, né? mas eu vou colocar uma sombrinha e tal na primeira roupa pra dar uma diferenciada mas só que as minhas sombras são todas fortes, né? deu pra perceber deixei essa pro lado do dourado vou colocar aqui um lápis né? só pra dar uma luz nos olhos e vou colocar também mais um pouco de iluminador aqui e vamos para a boca que eu gosto de batom escuro mas pra ela o batom mais clarinho ficou bonito e os olhos vou deixar esse aqui ela ficou bem bonita, gente ela ficou diferente não sei o que vocês estão achando? deixa aqui nos comentários quero saber a opinião de vocês agora vamos pra parte do corpo, tá? não vou mudar muita coisa no corpo dela eu só vou mudar tipo, vocês estão vendo o jeito que o braço tá todo desigual? então eu vou mudar tipo isso tipo a coxa, ó tá uma encostando na outra aí embaixo bem fino, tamanho do pé então essas coisas eu vou mudar, tá? eu vou diminuir a coxa pra que fique do jeito certo do corpo, né? aumentar o pé que tinta maligna, hein? diminuir aqui aumentar um pouquinho do ombro dela ela tá cocunda então vamos deixar assim vou diminuir só um pouco da barriga aumentar um pouco do bumbum tá tudo muito achatadinho acho que assim tá bom deixa eu diminuir um pouco do braço é, eu acho que assim tá bom não vou diminuir muito a barriga, tá? aumentar aqui mais um pouquinho tá então vamos para a roupa né, eu não sei eu quero que ela seja um pouco mais delicada então vamos ver as roupas delicadas que eu tenho aqui ah, eu gostei dessa blusinha nela eu acho até eu já sei até que parte de baixo que eu vou colocar vai ser uma calça não vai ser uma saia vai ser essa saia é, vai ser essa saia mas eu vou deixar essa aqui porque eu gostei mais, tá? então vamos para as unhas quero deixá-la com uma unha bem bonita lilás e não, esse aqui tirou o anel e esses anéis então a roupa, a parte casual que eu mudo aqui junto com vocês ficou assim eu gostei bastante de verdade deixa aqui nos comentários o que vocês acharam e vamos continuar a mudança das roupas e aí Música 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 Ready to explore right up in the sky I need you to listen, I need you to hear And don't show anything I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight Tchau, tchau. 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 Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like pra me ajudar. E até o próximo vídeo. Tchau.